Pessoal, estamos aqui com mais um vídeo, hoje mostrando uma novidade aqui no comedouro, viu? Estou satisfeito que começou a surgir os canarinhos, né? Pardos ainda, quer dizer, filhotes. A gente não sabe se é fêmea ou macho, mas filhote. E olha aí que gracinha ele comendo os restos de ração de canário, que eu tenho um canário belga, né? Vocês já conhecem. Então, eu escolho ali, eu ponho alguns restos ali para eles. E ele preferiu a ração do que comer aqui dela. Olha para vocês verem que interessante. E eu espero que surjam outros, né? Outros canarinhos, assim, novos ainda, né? Pardos. Porque um casal de canarinho já amarelinho, que até já chocaram aqui no quintal, onde eu tenho aí uma casinha, cabacinha, caixas de leite, para eles chocarem. Faz algum tempo já que eles não estão chocando aqui, não sei porquê. Eu acho que construiu duas casas próximas aqui, eles devem ter arrumado algum canto lá para chocar. E é isso. Esse comedouro, que pode também ser chamado de bebedouro, né? Porque lá eu mantenho sempre duas vasilhas de água limpa para eles. Há pouco tempo atrás, eu gravei um sanhaço, tomando banho. Depois eles sumiram, por enquanto eles não apareceram ainda não. Mas eu vou preparar aqui nesse comedouro, uma vasilha para colocar também banana, abacate, laranja, coisa que outros tipos de passos, né? Gosta. Sanhaço é um deles. E Bentivir também, eu sei que tem uns Bentivirs que vêm por aqui. Ficam sempre cantando e gritando por aí. E olha, aproveita, já que você está aí assistindo e me ouvindo aqui, com essa voz meio rouca, já dá um like, inscreva-se no canal, ative o sininho, que assim você vai ser sempre avisado pelo YouTube de novos vídeos. Por enquanto o canal ainda é pequeno e eu estou dando conta de colocar shorts e vídeos todos os dias, na parte da manhã, 7, 7 e meia, 8 da manhã. Sempre estou fazendo isso. Não sei se no futuro eu vou dar conta de continuar todos os dias, mas eu vou fazer de tudo para colocar pelo menos 3 por semana, né? Segunda, quarta e sexta, ou terça e quinta, mas enfim. É terça, quinta e sábado, vou ver o que eu faço. Mas por enquanto, todos os dias tem vídeo de manhã. E aí você inscreva-se, não esqueça. Inscreva-se, ative o sininho. E outra coisa, compartilha com seus parentes, com seus amigos, que gostam de aves e pássaros assim, livres, né? Apesar que eu tenho um canário na gaiola, mas canário já é nascido e criado na gaiola, né? Ele é permitido. Agora os canarinhos, pelo amor de Deus, gente, canarinho, pardal, rolinha. Ah, e vai aparecer as rolinhas também. Tem o pé de acerola aí, que ela sempre choca aí, né? Com certeza elas vão encontrar esse comedouro também. Eu tinha um comedouro, mas dentro de uma gaiola. Então, quase que só canarinho comia lá dentro da gaiola. O Mocancião entrou uma rolinha lá, depois não soube sair. Eu tive que ir lá mostrar a saída para ela. Agora eu resolvi criar esse comedouro, né? Eu criei o canal Canário Belga Pro. E lembrei, falei, caramba, vou pôr um comedouro ali para fazer uns vídeos, para mostrar para o pessoal, né? Então, está aí, ó. Eu colaborando com vocês, mostrando os vídeos e vocês colaboram comigo. Dê like, não esqueça de dê like, gente. Clique positivo ou negativo, se não gostar, né? Mas eu espero que seja só um positivo. Porque o YouTube gosta, sabendo que tem gente clicando, dando like, é porque o vídeo é bom. Então, ele indica. Ele indica, ele faz como você vai fazer. Indicar para parentes e amigo, o YouTube indica para o Brasil inteiro, mundo inteiro. Eu tenho, tem gente assistindo esses vídeos de tudo quanto é lugar do mundo. Indonésia, Colômbia, eu vi isso de Argentina, Rússia, para tudo quanto é canto. Eu não vou ficar citando países aqui, que eu não vou lembrar. Turquia, eu vi um dia desse. Então, é isso. E você que está aqui no Brasil, então, vamos lá. Vamos compartilhar. Compartilha aí com todo mundo. E dê like, dê like. Não esqueça dos likes. Senta o dedo lá no positivo, lá. Ou negativo, né? Mas não faça isso, não. Negativo é bobagem. E outra coisa importante. Comenta. Deixe o comentário, se gostou, se não gostou. Se tiver alguma ideia de outro tipo de ração para colocar aqui, para atrair outro tipo de passarinho, né? Sugere aí. Olha, tem um alpiste, tem paínso, tem fubá, tem um punhado. Fubá não, porque eu acho que já tem naquele era. Mas, sugere aí, vai lá no comentário e deixa a sua ideia lá. Eu não vou achar ruim, não. Pode falar o que quiser. Muitas críticas, não, que eu vou ficar chateado, né? Me chamar de velho, até que não tem importância que eu sou velho. Mas, velho, gaga, não. Pelo amor de Deus. Você não vai fazer isso, né? Porque, eu vou até te dizer uma coisa. Eu entendo um pouco de YouTube. Se o pessoal começar a falar palavrão aqui, eu sei onde bloquear. Eu vou lá e bloqueio, pronto. Acaba os palavrões. Eu tenho uma lista de palavras para fixar lá nas configurações do YouTube. Vocês não têm ideia. Tem de tudo que você imaginar. E eu posso acrescentar quantas palavras eu quiser. Então, eu espero que não haja necessidade de fazer isso, né? Vocês não vão usar palavrões aqui. Mas, é isso. Eu estou falando demais. Mas, é isso. Não esqueça de dar like, comentar, compartilhar. Uma opção de coisa. Uma opção de coisa que vocês podem fazer aqui para ajudar o canal. E o YouTube interessar pelos vídeos e divulgar para o mundo. Vamos fazer outras pessoas ver isso aqui. Muito bom. Ok? Eu sempre coloco um som, um áudio de canarinho. Sempre eu coloco uns áudio. Eu tenho aí uns 4, 5 áudio de canarinho diferente. Cantando ao ar livre, né? Nada de canarinho preso. E eu sempre coloco aqui. É interessante. Então, hoje eu falei demais. Mas, em outros vídeos, eu vou falar menos para vocês curtirem o som dos canarinhos. Mas, esse pardinho aí me deu vontade de falar muito. Porque olha o sossego dele. E ele sabe que está filmando. Porque ele olha. Ele sempre olha para a câmera lá. Ah, está certo. É isso aí. Fiquem todos com Deus. Curta o vídeo bastante. Que nós vamos lançar outros vídeos. Como eu disse, por enquanto, todos os dias. É isso. Muito obrigado por estar até aqui. E assistir. E até o próximo vídeo. Tem um finalzinho aqui ainda, mas... Até a próxima. Muito obrigado, viu? Tchau. Eu não havia observado que o pardal chegou e tocou o canarinho. Ô, mas que covardia. E foi embora também. Eu não havia observado que o pardal chegou. Eu não havia observado que o pardal chegou. Obrigado.